Mais da metade da população brasileira está acima do peso. Pesquisa divulgada hoje mostra que em 2006 esse índice era de 43%. Aprovados mais de 31 bilhões de reais para o seguro desemprego no ano que vem. E o novo ministro das relações exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, toma posse amanhã. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. No Congresso Nacional, a presidenta Dilma recebe relatório final sobre a violência contra as mulheres. E reforça o compromisso de tolerância zero com a violência. Esta é uma luta que une famílias, gerações e que deve mover governo e sociedade. Atendimento mais rápido do INSS permite acesso a benefícios em até 30 minutos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais da metade dos brasileiros adultos está acima do peso ideal. Os dados são de uma pesquisa elaborada pelo Ministério da Saúde, realizada com mais de 45 mil pessoas em todas as capitais do país. É a primeira vez que a porcentagem de brasileiros acima do peso passa da metade da população. Pastel, hambúrguer, lanches rápidos que caíram no gosto dos brasileiros, mas que nem sempre são a opção mais saudável. Dizem que causa infarto, obesidade, mas de vez em quando eu não fico sem passar aqui para mim não comer um pastel. A gente sabe o que é certo. A gente come errado sabendo que não está muito certo. Dados do Ministério da Saúde mostram que 51% da população está com excesso de peso. A obesidade também cresceu, chegando a 17% dos brasileiros. Maus hábitos alimentares e o sedentarismo contribuem para o surgimento de problemas como o excesso de peso e a obesidade, que são fatores de risco para uma série de doenças. Somente pouco mais de 20% dos brasileiros adultos consomem a quantidade recomendada de frutas e hortaliças, que é de cinco porções por dia. Segundo a pesquisa, quase um terço da população não dispensa carnes gordurosas e mais da metade dos brasileiros toma leite integral com frequência. Além disso, aproximadamente um quarto dos brasileiros tomam refrigerante pelo menos cinco vezes por semana. A dona de casa Maria de Fátima Teles, de 61 anos, tenta evitar hábitos alimentares como esses. Por isso, come num restaurante comunitário no Itapuã, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, todos os dias. Lá, a refeição é balanceada e a dona Maria acredita que ajuda a melhorar a saúde. Ela é boa, né? Eu tenho pressão alta, tenho diabetes e tenho colesterol alto. E ela é muito boa para mim, eu me dou muito bem com ela. A nutricionista Glaucia Pereira afirma que o cardápio do local é variado e montado com nutrientes importantes para uma alimentação saudável. A gente tem a preocupação, porque devido ao número de pessoas que estão, cada vez o número de obesidade está aumentando na população, a gente tem a preocupação com o teor de sódio, de açúcar, de gorduras, do valor calórico, né? Então a gente procura sempre variar tudo isso. Outras estratégias têm como objetivo reduzir o aumento do sobrepeso dos brasileiros. A principal delas é o programa Academia da Saúde, que quer estimular a prática de atividades físicas. Até agora, já foram repassados 175 milhões de reais, de um total de 390 milhões de reais previstos para a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a prática de atividades físicas. Eu diria que todo o Brasil, todo o Brasil, independente da sua cidade, da posição da cidade, tem que tomar a consciência, a hora é agora. Ou toda a sociedade se mobiliza contra a obesidade, contra o excesso de peso, estimulando a atividade física, uma alimentação adequada, ou rapidamente nós vamos chegar nos mesmos patamares preocupantes de países como o Chile, de países como os Estados Unidos. A hora é agora. Outro dado da pesquisa se refere ao consumo de álcool. Segundo o estudo, quase 22% das pessoas com idade entre 18 e 24 anos disseram ter feito uso abusivo de álcool nos últimos 30 dias. Para quem tem entre 25 e 34 anos, esse número salta para cerca de 25%, ou seja, um quarto da população adulta. Médicos e professores que trabalharem na rede pública poderão abater a dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os profissionais poderão descontar 1% do saldo devedor por mês trabalhado. Em pouco tempo, os dedos que deslizam sobre os livros vão cuidar da saúde dos pacientes. Sonho concretizado por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Antes de ir para o consultório, os médicos precisam passar um bom tempo aqui, no meio dos livros. É o caso do jovem William Zarza, que financia os estudos por meio do FIES. Só no ano passado, mais de 7 mil estudantes concluíram o curso de Medicina por meio desse benefício. No total, o FIES financia a mensalidade de 22 mil alunos de cursos de Medicina em todo o Brasil. O FIES me possibilitou terminar, vou me formar no final do ano, me possibilitou terminar essa minha vida acadêmica me formando em Medicina. Agora, alunos de Medicina e professores de Educação Básica vão abater 1% da dívida com o FIES a cada mês de trabalho na rede pública. Para isso, os estudantes de Medicina precisam ter atuado ao menos um ano em alguma área considerada prioritária pelo Ministério da Saúde, o que inclui, por exemplo, urgência e emergência e atenção à saúde da mulher, da criança e do idoso. Já os médicos precisam trabalhar em áreas ou regiões com carência de profissionais, integrar equipes de saúde da família ou prestar serviço de atenção básica a populações quilombolas, indígenas e de assentamentos. Os professores da Educação Básica também podem aproveitar o benefício. O estudante que teve os seus estudos financiados numa instituição privada pode, já como profissional, depois de um ano de exercício da sua profissão, seja médico, seja professor, abater integralmente a sua dívida, abatendo 1% da dívida a cada mês de trabalho efetivo. O pedido de financiamento pode ser feito em qualquer época. Os juros são de 3,4% ao ano e a carência, o prazo para começar a pagar a dívida após a formatura, é de 18 meses. O fundo atende a 12% das matrículas universitárias do país e apoia 871 mil estudantes de todo o Brasil. Cerca de 80% desses alunos são de famílias com renda inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. Eu acho que é mais uma forma de tentar incentivar a vida do médico, principalmente aqueles recém-formados, a irem trabalhar em lugares em que não tem muito... que o sistema público ainda não consegue alcançar. Então é mais uma forma de tentar incentivar esses médicos recém-formados a irem trabalhar nesses lugares. Estudantes e professores do ensino fundamental têm até o final desse mês para realizar a conferência escolar pelo meio ambiente, que é uma fase preparatória para o encontro nacional. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Antes da etapa nacional, as escolas também precisam escolher os alunos que vão representá-las nas etapas das conferências estaduais e inscrever os projetos desenvolvidos nas escolas no Ministério da Educação. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é José Vicente de Freitas, do Ministério da Educação. Boa noite. Qual é a expectativa do Ministério da Educação em relação à conferência nacional que ocorre no fim de novembro aqui em Brasília? Bom, duas grandes expectativas. Uma primeira é nós fazermos um grande chamamento para todas as escolas brasileiras, que têm pelo menos uma série do sexto ou nono ano, chamá-las para discutir um tema específico vinculado às questões de sustentabilidade. Então, a primeira proposta e expectativa dessa conferência é fazer com que as escolas possam discutir o tema das escolas sustentáveis, o que é e como se constitui uma escola sustentável. Essa é a primeira perspectiva e, nesse processo, nós trabalhamos com a formação de cidadania e a constituição de cidadania socioambiental. E a segunda expectativa é que a conferência está se colocando como um processo de antecipação, como uma ponta de lança de um programa que nós vamos lançar ao final desse ano, que é o Programa Nacional Escolas Sustentáveis. Então, a conferência está antecipando a discussão e o debate de um programa estruturante que vai ser colocado à disposição da sociedade brasileira e dos sistemas de ensino. O Programa Nacional de Escolas Sustentáveis prevê linhas de financiamento, capacitação dos professores sobre o tema. O que ele prevê? Bom, ele prevê um conjunto de condições objetivas para que as escolas possam efetivamente conceber e implementar o seu projeto de escola sustentável. É uma escola sustentável que se faz pela dimensão do currículo, pela dimensão da gestão e pela dimensão dos espaços físicos. Então, o programa prevê, enquanto programa estruturante, ele prevê processos de formação continuada de professores nessa área de educação ambiental e de sustentabilidade, pactuação com os sistemas de ensino para que todos possam ter as escolas sustentáveis como referência dos seus projetos políticos pedagógicos e também fluxos de financiamento através do PDDE Escolas Sustentáveis para que as escolas possam efetivamente não só incorporar a temática, mas fazer valer principalmente as diretrizes curriculares nacional para a área, para a área de educação ambiental, que foi aprovada no ano passado e lançada durante a Rio Mais 20, que aconteceu aqui no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Os gestores municipais de escolas públicas e particulares podem ter mais informações sobre a conferência no endereço eletrônico conferenciainfanto.mec.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E foram aprovados hoje pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, um orçamento de R$ 31 bilhões para o pagamento do seguro-desemprego em 2014, o que significa um crescimento de mais de 5% em relação ao orçamento desse ano. O Ministério do Trabalho também informou hoje que o CODEFAT aprovou um orçamento de R$ 15 bilhões e R$ 800 milhões para o benefício do abono salarial no ano que vem, que também teve aumento em relação aos valores desse ano. O advogado José Carlos Dias é o novo coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Eleito por unanimidade, Dias é o quinto coordenador da comissão e garante que os trabalhos vão continuar. Nós já tomamos muitos depoimentos, cerca de 348 depoimentos, entre vítimas, testemunhas e transgressores da lei e agentes da repressão. E recolhendo um farto material que está sendo digitalizado e que, na realidade, congrega todo o material de pesquisa que está colaborando para que nós possamos realmente apresentar um relatório substancioso. A previsão é de que o relatório de conclusão da Comissão Nacional da Verdade fique pronto até maio do ano que vem. Começou a funcionar hoje a primeira etapa de integração dos sistemas de informações sobre cargas da Receita Federal, do Departamento de Marinha Mercante e também da Secretaria de Portos. Com a unificação dos sistemas, os dados vão ser repassados uma única vez, impedindo, assim, uma duplicidade na prestação de informações referente às cargas. As medidas estão sendo implementadas pela Conaportos, a Comissão Nacional das Autoridades nos Portos, que tem por finalidade integrar as atividades desempenhadas nos portos e também nas instalações portuárias. Para facilitar a vida do cidadão desde janeiro de 2009, é possível obter benefícios da Previdência Social, como aposentadoria e salário maternidade, em apenas 30 minutos ou menos. Uma forma de otimizar o atendimento aos segurados. Grandes filas e longa espera faziam parte da rotina dos segurados da Previdência que tentavam obter a aposentadoria ou outro benefício. Mas a realidade no INSS está diferente. A auxiliar de serviços gerais, Margarete Rigueto de Carvalho, que mora em Brasília, foi a uma agência do Instituto e foi atendida mais rápido do que imaginava. Estava marcado para as 8h20 e eu cheguei um pouquinho atrasada e fui atendida rapidamente, não teve demora nenhuma. O atendimento mais rápido é resultado de várias mudanças no sistema do INSS. As primeiras foram implementadas há perto de 7 anos e hoje, em 30 minutos, o segurado consegue se aposentar ou obter outros benefícios. Hoje, o segurado que atinge a idade para se aposentar e tem pelo menos 15 anos de contribuição, recebe pelo correio o aviso para requerimento de benefício. Com o aviso em mãos, basta agendar um horário nas agências do INSS pelo telefone 135. Por esse número, o segurado também consegue informações sobre aposentadoria e outros benefícios e a ligação é gratuita. As informações previdenciárias também estão mais acessíveis. Os segurados podem consultar o extrato com dados sobre recolhimento e salário de contribuição na internet, no portal da Previdência, com uma senha fornecida nas agências do INSS. Os correntistas do Banco do Brasil ou da Caixa podem retirar o extrato nos terminais de atendimento dos bancos. O horário de atendimento em algumas agências foi ampliado e novas unidades foram inauguradas. E quatro anos atrás, o INSS criou uma sala de monitoramento. A sala de monitoramento traz esse trabalho de acompanhamento de todo o serviço prestado pela Previdência Social, procurando a melhoria contínua dos serviços e acompanhada de todo um plano de ação anual em busca das metas e melhoria para o cidadão. Pelos terminais, técnicos acompanham em tempo real a movimentação em cada agência da Previdência. Eles verificam, por exemplo, o tempo médio de espera para atendimento, para realização de perícia médica ou para concessão de benefícios. O controle das informações ajuda a resolver os problemas mais rapidamente e também permite compartilhar ações eficientes com toda a rede. Naqueles casos que nós identificamos que uma agência está produzindo muito mais do que as outras, que aqui nós fazemos o monitoramento, qual boa prática ela está fazendo, como ela consegue obter esses números com tão poucos servidores? Como ela está fazendo, como ela está atuando? Ela está executando todos os procedimentos da mesma forma? Sim. Não, tem um outro procedimento que ela está executando de forma correta e ela conseguiu encontrar uma outra forma de trabalhar melhor isso. Então nós também disseminamos as boas práticas. Todo mês, o INSS faz em média 5 milhões de atendimentos por telefone, 4 milhões de segurados procuram uma das 1.508 agências do Instituto, 790 mil benefícios são solicitados, os médicos realizam 600 mil perícias e são pagos 30 milhões de aposentadorias, pensões e outros benefícios. Hoje, um atendimento na agência dura em média 14 minutos, as perícias médicas 15 minutos e o tempo médio entre o requerimento e a concessão da aposentadoria é de 27 dias. A organização desse atendimento, a otimização da utilização dos recursos, a identificação de necessidades dos próprios servidores, como capacitação, horário de atendimento. Então, para o próprio Instituto, essa organização, esses novos produtos que o INSS lançou para a melhoria do atendimento, se refletem na otimização dos serviços e também a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho para os servidores. Tolerância zero para a violência contra a mulher. Durante uma solenidade para lembrar os sete anos da Lei Maria da Penha, a presidenta Dilma Rousseff recebeu um relatório com recomendações para reforçar o combate a esse tipo de violência e melhorar o atendimento às vítimas. Essa vendedora de Brasília, que pediu para não se identificar, tem 38 anos e é do signo de leão. Gosta de carros esportivos, de colecionar sapatos e perfumes e é fã da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Mas tudo isso ela esqueceu durante 20 anos, tempo em que foi casada com um homem que a agredia constantemente. Era estuprada, torturada psicologicamente, ameaçada de morte e apanhava do marido. Eu vim lembrar disso agora com a nossa conversa, porque eu tinha até esquecido, entendeu? Era uma coisa que não fazia mais parte da minha vida. A gente fica refei, a gente está ali sofrendo, sendo torturada sem saber. E para fazer um diagnóstico da situação de mulheres como ela e ajudar a melhorar o atendimento a essas vítimas, uma CPI investigou a violência contra a mulher em todo o país durante 18 meses. O relatório revela que nos últimos 30 anos, 92 mil mulheres foram assassinadas no país, fazendo com que o Brasil fique em sétimo lugar, numa lista com 87 países que mais matam mulheres no mundo. O documento traz 73 recomendações como alterações na Lei Maria da Penha e foi entregue nesta terça-feira, no Congresso, à presidenta Dilma Rousseff. Em nenhum outro momento do Parlamento Nacional viu-se gesto como este, que simboliza o compromisso da presidenta com a luta das mulheres brasileiras pelo fim da violência. Assumo com todos vocês, desde já, o compromisso de utilizar os subsídios concretos contidos neste relatório para aprimorar políticas que temos implementado e para combater de forma efetiva a violência contra as mulheres. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da Lei Maria da Penha, criada há sete anos. Segundo ela, a lei criou bases para que as agressões contra a mulher passassem a ser tratadas como crimes. Uma das estratégias do governo para enfrentar a violência contra a mulher é o programa Mulher Viver Sem Violência. Lançado em março deste ano, o programa deve investir, até o ano que vem, 265 milhões de reais em ações de proteção e acolhimento. A Casa da Mulher Brasileira é a principal ação do programa e reúne serviços de apoio e assistência. A ideia é que cada capital do país tenha um centro desses. E a previsão é de que essas casas comecem a funcionar em março do ano que vem. Esse é um crime, o crime contra a mulher, que deve envergonhar tanto os homens quanto as mulheres. Ser um enfrentamento é uma luta de todos nós, das mulheres, sobretudo, mas também dos homens. Porque esta é uma luta que une famílias, gerações e que deve mover governo e sociedade. Tolerância zero com a violência contra a mulher é o compromisso básico de qualquer sociedade. E nós devemos almejar isso para o Brasil. Toma posse amanhã o novo ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. O novo ministro representava o país na ONU, em Nova Iorque. Toma posse amanhã no cargo de ministro das Relações Exteriores, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, atual representante do Brasil na Organização das Nações Unidas. Figueiredo assume no lugar de Antônio Patriota, que entregou o cargo à presidenta Dilma Rousseff. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma criticou a operação da Embaixada Brasileira em La Paz, que retirou da Bolívia o senador daquele país, Roger Pinto Molina, sem a permissão do governo boliviano nem o conhecimento das autoridades do Brasil. De acordo com a presidenta, a viagem sem salvo conduto, uma espécie de autorização do governo da Bolívia, colocou em risco a vida do parlamentar. Lamento profundamente que um asilado brasileiro tenha sido submetido à insegurança que esse foi. Lamento. Porque um Estado democrático e civilizado, a primeira coisa que faz é proteger a vida, sem qualquer outra consideração. Protegemos a vida, a segurança e garantimos conforto ao asilado. O boliviano Roger Molina estava asilado há mais de um ano na Embaixada Brasileira em La Paz. O senador teria deixado o local rumo ao Brasil na tarde da última sexta-feira. Ele viajou 22 horas em carro oficial brasileiro, acompanhado por dois fuzileiros navais, até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A operação teria sido organizada pelo diplomata brasileiro Eduardo Saboia. O Ministério das Relações Exteriores abriu uma sindicância para apurar a responsabilidade do embaixador brasileiro Eduardo Saboia na retirada de La Paz do senador boliviano Roger Pinto Molina, sem salvo conduto e em carro oficial do governo brasileiro. Em nota, o Ministério da Defesa disse hoje que nenhum militar brasileiro foi consultado ou tomou conhecimento da viagem antes do senador boliviano Roger Pinto ter entrado no Brasil por Corumbá. Os dois fuzileiros navais que acompanharam o trajeto teriam sido convocados pelo embaixador Eduardo Saboia em La Paz, com o objetivo exclusivo de garantir a segurança do diplomata brasileiro. E a presidenta Dilma Rousseff esteve hoje à tarde em Belo Horizonte. Quem acompanhou a agenda na capital mineira foi a repórter Isabela Azevedo. De lá, ela traz ao vivo todos os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff participou, durante a tarde, da formatura de cerca de 2.600 alunos do Pronatec, o programa que oferece cursos técnicos gratuitos para ampliar a oferta de profissionais qualificados no mercado de trabalho. Durante a cerimônia, a presidenta entregou um certificado de conclusão de curso a um dos alunos como forma de homenagear todos os outros e assistiu a assinatura de duas carteiras de trabalho também de alunos presentes na formatura. O Pronatec Renata foi criado em 2011 como uma forma de democratizar o acesso ao ensino técnico no país. A meta era ofertar 8 milhões de vagas até o final de 2014. E até o momento, mais de 4 milhões de brasileiros já participaram do programa. Só aqui em Minas Gerais, 468 mil matrículas foram feitas. No discurso, a presidenta incentivou os alunos do Pronatec a continuarem estudando. Ela destacou ainda que o Brasil é um dos países com uma das menores taxas de desemprego no mundo e mostrou como o Pronatec atende as expectativas do mercado de trabalho. No Brasil, nós agora precisamos de ter cada vez mais qualificação no trabalho. Cada vez mais as empresas e as oportunidades surgirão para quem for qualificado. O Pronatec é como se fosse uma ponte entre a necessidade que as empresas têm de trabalho qualificado e a necessidade que o Brasil tem de empregar os jovens, de resolver a vida deles, de dar futuro a eles e de garantir que eles subam na vida. E agora, no início da noite, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil aqui de Belo Horizonte, que vai ter espaços, vai apresentar espaços para teatros e exposições. Espaços como esse, centros como esse, já existem no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações ao vivo direto de Belo Horizonte. E ainda em Belo Horizonte, a presidenta Dilma Rousseff comentou sobre o decreto do Vale Cultura publicado nesta terça-feira. O Vale é o maior programa de incentivo ao acesso à cultura já realizado no Brasil. Com o benefício, os trabalhadores poderão receber 50 reais mensais para assistir a peças teatrais, ir ao cinema, comprar livros, CDs e DVDs. Popularizar a cultura implica não só em dizer devemos popularizar a cultura, mas em criar e oferecer e tornar disponível todos os instrumentos para isso. E sem dúvida nenhuma, nós temos certeza que o Vale Cultura vai ser um instrumento dessa popularização e do acesso. O próximo passo agora é regulamentar o decreto. A previsão é que a norma seja publicada até o dia 6 de setembro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma